Olha, aconteceu de novo, hein? Parte de uma agência bancária que fica no bairro Nova Campinas ficou destruída depois que bandidos invadiram o local e explodiram caixas eletrônicos. Deixa eu ver a reportagem, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia! Mais uma vez, quadrilhas especializadas em roubar dinheiro de caixas eletrônicos voltam a agir em Campinas. Desta vez, o alvo foi essa agência bancária no bairro Nova Campinas. Os criminosos chegaram por volta das 3 horas da manhã e colocaram explosivos que acabaram destruindo praticamente a agência inteira. Aqui no chão, logo na entrada, a gente consegue ver, olha só, essa porta de vidro completamente danificada. Até aquela parte ali de madeira também se rachou com a força dos explosivos. Lá ao fundo a gente consegue ver máquinas também danificadas e até o teto, onde passa a tubulação de ar. Olha só o estado que ficou. No chão, cacos de vidro se espalharam junto também com todo o material, com o gesso do teto que ficou aqui no chão da agência. Agora a explosão foi tão forte que, olha só, aqui ó, onde veio parar a parte da agência, olha só. Isso aqui, ferro retorcido, estava lá dentro da agência e veio aqui no meio da rua. E também aqui, ó, a porta da gaveta de um caixa eletrônico, que é bem pesada. Olha só onde veio parar. De acordo com testemunhas, dois bandidos encapuzados fugiram para aquele lado da rua. Eles escaparam, mas deixaram para trás cerca de 92 mil reais, porque a tubulação de água da agência estourou e acabou molhando parte do dinheiro. E olha, você acompanhou aqui no Brasil, gente, o caso da jovem de 17 anos que ficou 5 horas reféns de um estuprador e foi preso em Valinhos. O que chamou a atenção é que o criminoso também é investigado por outros casos de estupro. É aquele estuprador que foi preso aqui em Valinhos e foi levado para Itatiba, porque ele pode ter praticado outros crimes lá também. E aí em maio deste ano, nós mostramos aqui um caso de uma analista. Não foi isso, Leandro Maia? Uma analista de sistema, a Rosane Perso, evangelista, que foi encontrada morta com o rosto desfigurado. Na época, os testemunhas, a população da cidade até levantou a possibilidade de um maníaco estar agindo na cidade. Não é que a população estava certa? Não é que a população estava certa? E esse cara pode ter feito outras vítimas e essa senhora, muito provavelmente, segundo a polícia, foi vítima desse maníaco. Deixa eu ver a reportagem, olha na notícia. Uma garota de 17 anos, solteira, que seguia rumo ao seu primeiro dia de trabalho. Antes de sair de casa, ela jamais poderia imaginar que seria vítima de um homem frio e disposto a matar. A adolescente ficou por cinco horas em poder do maníaco. Foi trancada no porta-malas de um carro, abusada sexualmente várias vezes, amarrada, amordaçada e espancada brutalmente com uma pedra na cabeça. Mesmo diante de tanta violência, conseguiu sobreviver. O responsável por tanta maldade é Jefferson Cardoso de Moraes. Ele foi preso no dia 21 de junho, após confessar ser o autor do estupro e da tentativa de morte da jovem. Este crime pode ajudar a solucionar outro que ocorreu em maio. Rosane Perso Evangelista, 30 anos, casada e mãe de um bebê de um ano. Como fazia rotineiramente, a analista de sistemas acordou cedo e saiu para pegar o ônibus que a levaria até Louveira, cidade onde ela trabalhava. Porém, no meio do caminho, algo aconteceu. Tudo ainda é um mistério. O corpo dela foi localizado às margens da rodovia Anhanguera, sem a parte de cima da roupa e com o rosto desfigurado. No chão, a polícia militar rodoviária encontrou pedaços de madeira sujos de sangue, que possivelmente foram usados para espancá-la até a morte. O crime chocou os moradores de Valinhos e Vinhedo. Nas redes sociais, a preocupação era a existência de um maníaco que estaria cometendo assassinatos em série contra mulheres na região. As mensagens foram compartilhadas rapidamente pela população. A irmã da vítima não consegue entender o que poderia ter motivado a ação brutal do assassino. Lúcia afirmou que Rosane era uma ótima pessoa e não tinha inimigos. De jeito nenhum. Mas Rosane era, nossa, muito querida, muito autêntica, muito verdadeira. Era uma pessoa que apresava muito as pessoas. Ela era demais. O delegado responsável pelo caso, Álvaro 90 Júnior, descartou a possibilidade de latrocínio. Roubo seguido de morte porque a bolsa da vítima foi encontrada a poucos metros do local do crime com todos os pertences de Rosane. O que a gente não descarta por hora seria, quem sabe, um crime sexual, uma desavença que ela tivesse com alguém. Esse alguém eu não descarto ninguém, tanto por parte de amigos, pessoas relacionadas ao trabalho. Na época, a irmã de Rosane, muito abalada, pediu justiça. A gente quer justiça, justiça e justiça. Porque geralmente esses casos somem da mídia, aí fica mais um lá e a gente não fica sabendo o que quer. Porque trazer ela não vai trazer mais. Como eu falei assim, a gente tem que se movimentar para não acontecer com outra pessoa. As histórias de Rosane e da jovem de 17 anos têm muitas coisas em comum. São moradoras da mesma cidade, possivelmente vítimas da mesma pessoa. Com requinte de crueldade parecido, uma foi morta, a outra conseguiu sobreviver. Um quebra-cabeça que desafia a investigação. A saga de um assassino em série, responsável por aumentar estatísticas de violência contra as mulheres, pode ter chegado ao fim. Desde que Jefferson foi preso, a Polícia Civil de Vinhedo acredita que o maníaco pode ser também o responsável por tentar estuprar e matar Rosane. O homem já é investigado em mais dois casos de estupro seguidos de morte. As ações também aconteceram em Valinhos. Em 2003, ele já foi preso pelo mesmo tipo de crime e cumpriu pena por dois anos. A Polícia Civil de Vinhedo já pediu a coleta de sangue de Jefferson Cardoso de Moraes. O exame de DNA é a única forma de comprovar se o estuprador é o autor da morte da analista de sistemas, Rosane Pércio. Peraí que o cara já foi preso pelo mesmo crime e estava na rua, né? Em 2003, ficou preso dois anos e já estava na rua de novo cometendo o crime. Ah, faça-me o favor, hein? É impunidade, gente. É impunidade. Jovens vivem momento de pânico durante a madrugada em Campinas. Esse caso também é chocante, hein? Isso porque quatro homens sequestraram o casal e um desses homens estuprou a vítima dentro do próprio carro do namorado. Durante o crime, o namorado ficou preso no porta-malas enquanto ouvia a namorada, né, a companheira se abusada sexualmente pelos bandidos. Alícia Manjavá, que tem os detalhes e traz pra gente, foi durante a madrugada hoje aqui em Campinas. Olho na notícia! Sequestro relâmpago, roubo e estupro. Três crimes cometidos de uma só vez contra um casal de namorados que seguia para casa no fim da noite em Campinas. O casal foi rendido por volta das 10 horas da noite quando passava de carro por esta avenida. Eles foram fechados pelo carro dos criminosos que com uma arma nas mãos anunciaram o assalto. O homem de 22 anos foi colocado no porta-malas enquanto dentro do veículo, a mulher de 24 era ameaçada. Daqui, eles seguiram para o bairro Campo Belo. Dirigiram-se até a rodovia Santos Dumont sentido ao aeroporto de Viracopos onde o Siena acompanhando o Astra no aeroporto de Viracopos adentrou o Campo Belo. Depois de roubar objetos que estavam no carro o grupo se separou. Foi então que o suspeito, identificado como Emmanuel Leandro Santos de Alencar estuprou a jovem dentro do carro onde o namorado dela estava preso no porta-malas. Toda vez a arma apontou para ela. Somente após violentá-la, o estuprador liberou o casal. Em busca de ajuda, eles andaram cerca de 40 minutos até chegarem em outra chácara onde chamaram a polícia. Tirou o rapaz do porta-malas e mandou eles continuar caminhando pela estrada de terra, na parte escura, até ele sair com o veículo de lá. Na casa dos criminosos, os policiais encontraram o carro usado para cometer o crime e o que foi roubado das vítimas. Batemos a porta lá, os moradores saíram, nós conversamos com eles. No primeiro momento, negaram a autoria, mas após a moça reconhecer através de fotografia apenas dois, nós conduzimos todos os indivíduos ao plantão policial. Além de Emmanuel, Márcio de Jesus Santos, Erenildo de Jesus e Severino Olímpio Bezerra, que já tem passagem pela polícia por lesão corporal, foram presos e reconhecidos pelas vítimas. Olha, a Carla Ramil continua posicionada lá em Montemor para trazer daqui a pouquinho para a gente a fala dessa testemunha, que durante três meses teve que manter relacionamento com esse pedófilo preso hoje, uma operação do GAECO no estado de Santa Catarina. Aliás, operação que envolveu não só o GAECO de Piracicaba, aqui do estado de São Paulo, mas também os GAECOs de Santa Catarina e do estado do Goiás. Doutor Bevilacqua já está comigo, Vinícius? Doutor Bevilacqua, boa tarde. É um prazer mais uma vez falar com o senhor ao vivo aqui na tela da Band. Boa tarde, pois não? Doutor Luiz Alberto Bevilacqua, que é promotor do GAECO. Doutor Bevilacqua, essa operação que foi comandada pelo senhor hoje teve êxito em empreender, me parece um homem. Que posição esse homem ocupa nessa rede de pedofilia? E de antemão, quero dizer aqui para os nossos telespectadores que quando envolve criança, quando envolve adolescente, temos todos nós aqui a preocupação de preservar a integridade dessas pessoas. Por isso, doutor Bevilacqua nem detalhes pode dar dessa investigação, respeitando, inclusive, esse princípio da integridade e o segredo de justiça. Mas para esclarecer aqui, doutor Bevilacqua, que posição ocupava esse cidadão que foi preso hoje? O que o GAECO pode nos dizer a respeito dessa investigação, doutor Bevilacqua? Bom, na verdade, nós ainda estamos aqui por Florianópolis e graças ao início de investigação feito pelo doutor Richard, da doutora Fernanda, pela promotora de Montemor, o GAECO foi instado a investigar uma possível reunião de pedófilos em Rimeira, aí fora de Campinas, no mês de julho. E nós damos informações de diligências encetadas aí e conseguimos localizar dois investigados, um por Santa Catarina e outro por Goiás, estado de Goiás, que as crianças estavam efetivamente sendo abusadas, razão pela qual nós não poderíamos esperar essa tal reunião de pedófilos em Rimeira. E com o apoio dos garotos de Santa Catarina, na presença do doutor Alexandre, também em Goiás, foi possível declarar a força-tarefa na data de hoje, com a polícia civil também aqui de Florianópolis, e logramos, enfim, decretar a prisão temporária por Rimeira do pedófilo, que inclusive material de pedofilia, e também identificação da vítima e cientificação da família de que essa vítima estava realmente sendo abusada. Agora, doutor Luiz Alberto Bevilacqua, esse criminoso, ou esses criminosos que integravam essa rede de pedofilia, além da internet, usavam o telefone celular como dispositivo para deflagrar essas imagens, é isso? Olha, na verdade, uma coisa que o Brasil tem que repensar, a questão do lan house. Eles se valem de lan house pela falta de fiscalização, porque a legislação é estadual e as pessoas entram em lan house sem se identificar ou se identificam com nome falso. Utilizando o sistema de lan house, eles dificultam a ação das autoridades em fazer o grampo telemático, a interceptação da navegação da internet. E também se valem de envio de foto pela webcam. Então, essas estratégias são utilizadas para que não sejam pegos. Por isso que é uma rede que deve ser desabatada aí. E, malgrado que tenha havido a prisão aqui em Santa Catarina e também em Goiás, espontaneamente as investigações vão continuar em sigilo, assim, identificação de outros vítimas, de outros autônomas que vêm se identificando. Ah, tenho certeza que o GAECO vai lograr êxito em prender mais gente nessa rede de pedofilia terrível, expondo crianças, expondo até recém-nascido pelas informações que a gente recebeu. Doutor Bevilacqua, esse homem vai ficar preso aí no estado de Santa Catarina? Está preso aqui no estado de Santa Catarina. O juiz, doutor Rogério Banachar, autorizou o compartilhamento de prova com Santa Catarina e Goiás. E nós entregamos o procedimento aqui para o doutor Alexandre Gresetim, que já vai tomar as previdências perante o GAECO de Santa Catarina. Ele fica preso aqui no presídio de Santa Catarina. Não vai ter levado a São Paulo. Obrigado, doutor Bevilacqua. Parabéns aí aos agentes do GAECO. Mais uma vez, o Ministério Público mostrando seriedade no combate ao crime. Nesse caso aí, crime organizado, porque essa rede de pedofilia deve ser ainda maior. Eu tenho certeza que o doutor Bevilacqua e os agentes do GAECO não vão descansar enquanto não colocar toda essa gente na cadeia. Um abraço e um bom trabalho, doutor Bevilacqua. Mas é que agradecemos aí, tem uma boa noite. O doutor Bevilacqua ao vivo de Santa Catarina trazendo os detalhes. É impressionante, hein? Impressionante. Os tentáculos da maldade. O cara tem essa rede de pedofilia, avança por outros estados, tem gente abessa. E a Carla Ramil está ao vivo lá em Montemor, enquanto cidadão que está indignado, enquanto telespectador que está vivendo junto com a gente esse drama aqui no Brasil. de urgente, continua participando, mandando para a KBR a informação e o nome para o 72250. Inconformado com a situação, inconformado com a situação, a Carla Ramil está ao vivo de Montemor, ao lado do Paranhos, que é uma guarda municipal experiente, que presta serviço à nossa sociedade, defendendo o cidadão de Montemor, o cidadão de bem. Eu disse isso para o Paranhos, porque eu conversei com o Paranhos pelo telefone, antes de entrar no ar aqui, prestou talvez o maior serviço que ele poderia prestar à sociedade, denunciando esse caso terrível de pedofilia. E eu fico muito preocupado, inclusive, porque o Paranhos teve que conviver com o pior, com a escória dos bandidos, que é um abusador de crianças, durante esses três meses, nesse processo de investigação. Carla Ramil, ao lado do Paranhos, esse guarda municipal, que merece uma medalha depois desse trabalho, que auxiliou as investigações do Ministério Público, essa testemunha de fatos terríveis, hein, Carla Ramil? Olha, Rodrigo, a história realmente é impressionante. Até agora, eu não consigo acreditar nas coisas que ele está me dizendo. Conversando aqui, a respeito até do que diz o Dr. Bevilacqua, ele me disse que esse pedófilo tinha um poder de convencimento muito grande, tanto com as vítimas e até inclusive com algumas mães. Ele chegou a pedir para o Paranhos se ele conhecesse alguma mãe que de repente topasse, permitiu os abusos, ele ligaria e faria esse abuso com o consentimento das mães. E o poder dele de convencimento era muito grande, né, Paranhos? Exato. Nunca, eu nunca vi isso nesses 18 anos que eu estou na Guarda Municipal. Foi os três piores meses na minha profissão, no qual eu ouvi relatos que eu pretendo esquecer ou usar como exemplo para mostrar para as pessoas o que a gente deve combater. Como foi, na verdade, sentir esse comportamento estranho e começar a investigar o homem? A primeira reação foi de falar algumas coisas que a maioria da população tem vontade de falar, mas talvez até pelos anos que eu tenho na Guarda Municipal, por tanta coisa que a gente já enfrentou, o tino policial falou mais alto. E a partir do momento que eu visualizei ali um crime ocorrendo, eu, para mim, a vontade de pegá-lo falou mais alto e aí eu pedi ajuda, fui até o doutor Richard, do Ministério Público, que apoiou e trabalhamos junto e conseguimos, hoje, hoje está sendo um dia muito bom porque nós conseguimos prendê-lo. Olha, Rodrigo, o Paranhos estava me contando que o pedófilo ele tinha alguns códigos para que a polícia não desconfiasse que ele era um pedófilo, que ele estava envolvido com pornografia infantil e ele tinha um código, ele chamava as crianças de caminhonete e para falar o ano delas era o tempo de uso desse carro. Como é que eram esses códigos, Paranhos? Exatamente como você disse, ele chamava as vítimas de caminhonete e muitas das ligações ele marcava a hora para que eu pudesse atender e segundo ele eu teria a oportunidade de ouvir o ronco da caminhonete só que eu não tinha coragem de atender nessas horas pré-determinadas. Esse ronco era para ouvir a relação sexual, o abuso cometido. Exatamente, ele disse que se eu atendesse naquela hora pré-determinada eu ia ouvir o ronco da caminhonete, ou seja, ele literalmente praticando os abusos. E as mensagens vinham todos os dias pelo celular, viu, Rodrigo? Olha, Carla Ramil, é chocante esse caso, o Paranhos vai continuar conversando com a gente aqui, nas reportagens que nós vamos produzir como um alerta para o senhor que é pai, a senhora que é mãe. O Paranhos é pai, né, Paranhos? Aliás, o Paranhos foi pai e mãe, né, Paranhos? Sim, sou pai, tenho um casal de filho, tenho uma filha que vai fazer 18 anos, cuido dela, fui pai, sou pai e mãe dela desde os 3 anos de idade e isso tem que mostrar para a população que um pai tem condições de cuidar da sua filha e esse é um caso isolado que a gente tem que denunciar e combater. Agora, Paranhos, é lógico que nós vamos poupar aqui o telespectador, até pelo horário, nós temos aqui diversas crianças que nos assistem, né, pessoas que não merecem ouvir em detalhes o que acontecia nesse relacionamento aí. mas aquilo que pode ser contado, Paranhos, o homem era muito abusado, ele dava detalhes, inclusive, de como fazer para convencer criança, um doce e outras coisas, né, Paranhos? Ele, sim, muito abusado. A tática dele era abordar mães, principalmente, de baixo poder aquisitivo, oferecer ajuda, ser simpático, conquistar a confiança, a ponto de poder as mães deixar os filhos para que ele possa cuidar. Tinha foto até de recém-nascido, hein, Paranhos? Tinha, foto de recém-nascido, ele, ele, na mente dele, ele não estava cometendo crime nenhum, eram coisas terríveis, porque eu tive que passar três meses como se eu fosse um pedófilo, foi muito, muito, muito ruim. Tem um caso, hein, Paranhos, você me ajuda a contar isso aí, parece que a criança era filha de uma mãe que está presa, né, e em troca das fotografias dessa criança nua, o que ele oferecia para essa mãe, Paranhos? Crédito de celular. Ah, Deus do céu. Comprava as fotografias dessa criança com crédito de celular para essa mãe que estava presa. Exatamente. Que mãe é essa, né, que mãe é essa que troca fotografias da sua filha nua por crédito de celular? Lamentável. Eu só tenho a dizer aqui ao Paranhos que ele foi, né, um herói nessa história toda, três meses, né, e dizer para o Paranhos que a cidade de Montemor, o Brasil todo, tem muito a se orgulhar dessa sua atitude, viu, Paranhos? E que você receba aqui do Brasil, gente, simbolicamente, essa medalha de um herói defensor da sociedade que eu tenho certeza é o trabalho que vocês aí da Guarda Municipal de Montemor todos os dias levam para as ruas, todos os dias quando levantam têm a vontade de executar a defesa dessa sociedade de bem. Um abraço e obrigado, viu, Paranhos? Eu agradeço e eu queria deixar um recado. Nesses três meses de conversa com esse cidadão, eu percebi o seguinte, que independentemente do tempo que ele ficar preso, a partir do momento que ele voltar para o convívio da sociedade, ele volta a cometer esses delitos novamente, eu tenho certeza disso. ou seja, precisamos punir esses caras, deixar esses caras na cadeia, cumprindo ao rigor da lei a punição, não passar a mão na cabeça desses caras, como a gente vê por aí acontecer. A polícia prende, a Guarda Municipal prende, a Justiça, aliás, o Ministério Público denuncia e a lei passa a mão na cabeça dessas pessoas que acabam sendo soltas depois. Obrigado, a Carla Ramil que amanhã vai trazer a história completa para a gente com mais detalhes, com a ajuda do Paranhos e o trabalho do Ministério Público aqui da nossa região. É um rápido intervalo comercial, ficou enojado também, viu? É difícil ter que lidar com esse tipo de coisa, mas a gente tem que mostrar como forma de alerta ao senhor e à senhora. Eu volto já já e daqui a pouquinho tem o Márcio Campos para todo o Brasil, até não continuar de férias, mas tem Brasil urgente para o Brasil inteiro, hein? Já já eu estou de volta e estou te esperando. Até já. Márcio Campos